Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo e vocês devem estar se perguntando né, que roupa é essa e que local é esse né, eu estou aqui de férias na Bahia e não poderia deixar vocês sem um vídeo, hoje eu vou dar dicas de viagem para você que trabalha com comércio exterior e que precisa de dicas valiosas para viajar melhor e aproveitar inclusive aproveitar essa oportunidade inclusive aqui pessoal aqui ó, é o centro de Porto Seguro, aqui o Cabral, o Pedro Alves Cabral há mais de 500 anos descobriu o nosso país né, e eu vou aproveitando a inspiração aqui de Porto Seguro e essa paisagem bonita fazer esse vídeo para vocês, vão ser 7 dicas para você viajar melhor e aproveitar a sua viagem, seja ela de negócios ou de férias como é meu caso, tá certo? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, clique também no sininho e você vai receber vídeos falando sobre vários assuntos aqui, nós temos mais de 570 vídeos sobre comércio exterior para te ajudar, tá certo? E também essas dicas como as de hoje, dicas para você viajar mesmo de férias, tá bom? Então, fica no vídeo até o final, tá certo? Logo após a vinheta você vai acompanhar esse conteúdo. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje, um vídeo especial com 7 dicas, 7 dicas de viagem para vocês e aqui o cenário não podia ser mais fantástico, né? A Bahia do Descobrimento aqui em Porto Seguro, esse é o centro de Porto Seguro aqui na Bahia um lugar que recomendo vocês que venham conhecer, vale a pena, é uma parte muito importante aqui do Brasil e que sem dúvida todo brasileiro deveria conhecer. Um clima muito agradável, hoje temos um lindo dia de sol, tá? E vamos começar o vídeo de hoje. Então, pessoal, a primeira dica é o seguinte, tá? As viagens podem ser a negócios ou de turismo. Eu vim para cá para curtir eu e minha esposa uma semaninha de férias. Então, o foco dessa viagem é o quê? É o turismo, tá certo? Então, a gente quer aproveitar para conhecer lugares, descansar, melhorar o nosso relacionamento, tá certo? Então, o foco, sem dúvida nenhuma, é o lazer. Porém, a gente tem que ter equilíbrio e a gente não pode se desconectar totalmente dos negócios. Então, o que eu recomendo? Que você, pelo menos a cada dois dias ou dependendo da necessidade, veja, não se desconecte totalmente do ritmo do seu negócio. Para quem é profissional liberal, à noite dá uma revisada nos teus e-mails, tá? Mas não fique o dia inteiro olhando o celular, vendo o WhatsApp. Procure se desconectar do dia a dia, mas, pelo menos uma vez por dia, olhar as suas mensagens e, eventualmente, de forma objetiva, resolver o que precisa resolver. Porque, hoje em dia, nós temos que procurar ter esse equilíbrio. Quando a viagem é de negócios, você também não deve ficar pensando só em negócios. Faça o turismo também. Eu sempre que viajo a trabalho, eu também procuro usar um pouco de tempo para conhecer o lugar, eventualmente fazer algum tipo de passeio. Mesmo que você esteja numa feira, você tem o tempo do jantar, eventualmente algum dia livre, no começo ou no fim da feira. Então, o importante é o equilíbrio. A negócios põe um pouco de turismo e, quando você está a turismo, como é o meu caso aqui, não se desconecte totalmente para que você, quando volte, não tenha um problemão, clientes reclamando e tudo mais. Então, é importante ter esse equilíbrio. A gente não pode se desconectar nem 8 nem 80. O equilíbrio. Então, a primeira coisa é o foco no objetivo da viagem com equilíbrio. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Planejamento, pessoal. É importante você se informar para onde você está indo e hoje não é desculpa. Aqui no YouTube você tem muitas maneiras de se informar, conhecer o lugar, assista os vídeos para que você antecipe o que você vai encontrar antes. Isso você pode fazer tanto de férias como nos negócios. Tem que ter esse planejamento. Não vale essa coisa de, ah, eu gosto, por exemplo, no turismo, vamos ver o que vai acontecer. O imprevisto sempre faz parte. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Porto Seguro há uma semana atrás, estava chovendo. Hoje tem esse dia maravilhoso de sol que a gente está aproveitando bastante. Então, planejamento. Procure usar o Google, procure usar o YouTube, o Wikipedia. Se informe, seja no turismo ou nas viagens de negócio. Está certo? Terceira dica. Aproveite cada momento. Aproveite. Procure conhecer a história. Imagina, aqui nós temos o começo da história do Brasil e, entre outras, a cultura baiana. E é a cultura do Brasil. É parte. Então, procure aproveitar a cultura. Aproveite o clima. A gente pensa que no Nordeste tudo é quente, né? Nós estamos aqui exatamente em junho. E é um clima muito agradável, agradabilíssimo. Nós estamos aqui com 22, 23 graus num dia ensolarado. Um clima maravilhoso. Eu nem imaginava que na Bahia tivesse um clima tão agradável. Isso faz parte do momento. As noites são fresquinhas. Então, o clima é maravilhoso. Mas você, além disso, tem a geografia, tem os lugares, tem as praias. Enfim, procure aproveitar cada momento e aprenda. É muito importante. O que eu aprendi nessa viagem, tanto para a minha vida pessoal, como a minha vida profissional. Procure aprender, tá certo? Se envolva com cada momento que vale a pena. A vida é rápida. Quando a gente vê, já passou. E você não pode perder essas oportunidades, certo? Quarta dica. Aproveite os relacionamentos, porque você vai conhecer novas pessoas durante as viagens. Mesmo que seja a trabalho, sem dúvida, né? Seu cliente, seus fornecedores. Mas durante as viagens de turismo como essa, você pode conhecer pessoas. Podem te ajudar de alguma maneira a desenvolver, inclusive no futuro. Eu tive ótimos papos com os taxistas, com os guias, com os donos das agências de turismo que a gente teve contato. Outros contatos, os próprios outros turistas. Então, procure ser aberto aos relacionamentos, sempre com muita moderação e equilíbrio. Mas não fique fechado. Se abra os relacionamentos, podem surgir muitas possibilidades. Uma coisa até inusitada que me aconteceu aqui. Um dos donos de agência de turismo que me vendeu um pacote, pode até virar um parceiro comercial para distribuir alguns produtos aqui na Bahia. Olha que maravilha. E isso aconteceu de forma natural. Então, se abra os relacionamentos, porque é fundamental. Muitas oportunidades podem acontecer. De forma natural, não precisa forçar. Mas se abra a conhecer, a conversar, que é muito importante. Agora, vem para a quinta dica, tá certo? Aí, a quinta dica e a sexta dica são coisas mais práticas. A quinta dica é o seguinte. Mantenha a conexão. É aquele conceito do everywhere office. Ou seja, e quando você viaja, você precisa pensar muito bem. Primeiro, você precisa ter um bom celular conectado à internet. Por isso, é importante que você tenha um plano de internet no celular. Que tenha cobertura realmente boa, um bom sinal, tá certo? Para que você não fique a pé. Use também o wi-fi quando for possível. Seja no hotel, nos lugares. Para você ter uma ideia. Até numa aldeia de índio que eu visitei. Vou colocar uma foto aqui para vocês. Tinha Pix e tinha wi-fi. Eu conversei com um índio e disse assim. Olha, eu não vou poder pagar tal coisa que eu ia comprar. Porque o sinal de internet está fraco. Ele falou, não usa meu wi-fi. Eu falei, peraí. Você não é índio? Como que você tem wi-fi? Até os índios patachós aqui, pessoal. Tem Pix e tem wi-fi. Você precisa estar conectado, tá certo? E não esqueça. Aqui, como é praia. Uma capinha para que o celular fique protegido. Se cair na água, não estrague ele. Porque você sabe que a água destrói ou entra água aqui na conexão. Então, muito cuidado. Uma capinha que você tenha para proteger o seu celular é muito importante. Como também ter baterias para carregar o celular. Porque você fica sem bateria é muito fácil. Você filma, tira foto. Então, é importante você ter baterias sobressalentes para você carregar o celular. Além, sem dúvida nenhuma, dos cabos. Nunca esqueça cabo de celular. E se você for alugar um carro, é importante você ter um carregador do celular como esse. Eu ando com esse para carro. Quando eu alugo um carro para fazer algum passeio, eu trago meu carregador de celular para o carro. Então, é fundamental. Além do mais, é importante você carregar, por exemplo, um tablet como esse. Além de você poder mandar e-mails, você poder estar conectado, você pode usar isso aqui de lazer. Se você, eventualmente, não tem aquele programa que você gosta de assistir e tudo mais. Você, com um tablet, você pode assistir os seus programas. Obviamente, se você tiver uma conexão como, por exemplo, o Star Plus. No Star Plus, você pode assistir filmes, programas esportivos que eu gosto muito. Enfim, um tablet é um equipamento um pouco caro, mas que vale a pena para que você aproveite tanto a sua viagem de trabalho como a de turismo. Porque você vai estar com um equipamento que te resolve muito problema. Além do celular, tá certo? Então, essa é a dica. Mantenha-se conectado, tá certo? É o conceito de Everywhere Office. Você tem que estar permanente conectado. Sexta dica, para a gente já ir terminando esse vídeo de hoje. É uma dica muito importante. Saúde. Cuidado com a sua saúde. Por quê? Nesses lugares, você vai comer comidas que, às vezes, você não está habituado. Então, cuidado. Por exemplo, aqui na Bahia, tem o famoso azeite de dendê. Que algumas pessoas têm uma sensibilidade e ficam com problemas estomacais. Cuidado. Então, sempre com moderação. Então, procure quando viaja, se você toma algum remédio continuado, não esqueça de levar. Porque, às vezes, você não consegue comprar. Tá certo? Mas a palavra mais importante é moderação. Cuidado com a comida. Cuidado com a bebida. Procure aproveitar. Não é não comer nada. Ao contrário. Como? Mas com moderação. Tenha esse cuidado. Porque terminar num hospital é muito ruim. E aí, para finalizar essa dica de saúde, tem um bom plano de saúde. Porque se você precisar ir para um hospital, alguma coisa, para realmente resolver um problema, se você for ter que contratar isso de forma avulsa, vai sair muito caro. Então, tenha também um assist card, um plano de saúde durante suas viagens, numa eventualidade. Mas, com cuidado, com moderação, você vai ter uma viagem também prazerosa e não vai ter problemas. A saúde é muito importante, sobretudo durante as viagens, tá? Que você não tem os recursos à mão, muitas vezes. Para a gente concluir, pessoal. A sétima dica para vocês. Mantenha o espírito positivo. Fique animado. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui há uma semana atrás, estava chovendo. E aí, no dia seguinte, continuava chovendo. E aí, eu vi as possibilidades de passeio. E o que tinha naquele dia que saía com chuva, era um passeio de off-road. Eu vou colocar aí umas imagens para vocês verem o meu passeio de off-road, num quadriciclo. Eu até perguntei, mas o passeio sai com chuva? E aí, o pessoal falou, olha, com chuva é o melhor. E, realmente, o passeio foi ótimo com chuva. O off-road é uma ótima alternativa. E aí, depois, os dias melhoraram, né? E como você vê, hoje está um dia de sol belíssimo. A gente aproveitou para conhecer muitas praias. Vou colocar algumas imagens para vocês, tá certo? Para que vocês vejam alguns momentos da nossa viagem. Foram dias maravilhosos. Estou com as baterias carregadas. Na próxima semana, nós voltamos com os vídeos sobre marketing, sobre legislação aduaneira, logística, câmbio. Enfim, o que você já conhece e tem nas nossas playlists. Se você gostou desse vídeo, já dá teu like. Deixa teus comentários. Se você gostou dessas dicas. Se você tem outras dicas, escreve aqui embaixo. Porque é muito importante a gente passar essa experiência para as pessoas, tá bom? E aí, na próxima semana, a gente se encontra de novo com mais um vídeo para você que quer exportar e importar mais e melhor aqui no canal Acelera Export. Esse é o nosso propósito. Ajudar vocês. E para ficar realmente bem diferente esse vídeo, eu vou dar uma sugestão de música, tá? Vou deixar aqui um link de um vídeo do André Bocelli, com uma música lindíssima, que ele fala da solidão nessa música, né? E no final, ele diz que, independente se você está só ou acompanhado, escolha a felicidade, tá bom? Então, fica essa dica. Escolha a felicidade, escute. Vai ter o link aqui dessa maravilhosa música, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferente. Compartilhe, explore as nossas playlists, tá? Que nós temos aqui no nosso canal para aprender mais sobre comércio exterior. E na próxima semana, a gente se encontra, se Deus quiser, tá bom? Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Fique com algumas imagens agora aqui da linda Porto Seguro. Tchau. A gente se vê em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho